Oi é, tudo gravando bonitinho? Fala aí rapaziada, como vão vocês? Bem? Espero que sim, Fome Gerardo de Omas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez o cenário está todo modificadozão, só que a minha câmera tem que ter um papel aqui embaixo Calma aí, minha câmera continua tendo o ângulo dela, que é mais ou menos aqui assim E agora rapaziada, eu comprei esta belezinha aqui, e eu não sei qual o ângulo que ela está pegando aqui embaixo Mas eu acho que não vai afetar em nada não, certo? Mas enfim, só isso aqui ficou meio escroto, que eu não sei o que ajeitar ainda, sabe? Mas enfim, nada que afete muito a gameplay em si, só a câmera Z que fica ali no cantinho Provavelmente você nem dá importância pra ela também Mas, estamos aqui, eu tô aqui a meia hora, eu só queria ver aquela cena inicial, mas ela não apareceu Eu tô bem triste com isso Mas enfim, Coraline do Play 2, irmão Esse jogo aqui, cara, é um jogo que assim, eu só joguei uma vez Na casa de um amigo meu E isso faz muito tempo, eu nem tinha canal ainda E ele falou, mano, se você fizer um vídeo Desse jogo vai ficar, esse olho aqui tá muito menor que esse, né? Eu não sei porque isso aconteceu, eu tô meio gripado também Mas eu acho que assim que eu terminar esse copo de café, eu já vou estar 100% de novo, certo? Continuando a história, eu conheci ele Na casa de um amigo meu A gente jogou, eu fiquei jogando na verdade, né? Ele falou, mano, se você fizesse um vídeo desse jogo, ia ser sensacional Só que na época eu nem tinha canal ainda, eu só tinha o sonho de ter canal Que eu sempre tive Mas enfim, aqui estou eu Depois de muito tempo Então, let's do this Já criei só um profile E vamos dar um new game Coraline's adventure began When the Jones family moved into the Pink Palace Which wasn't that much of a palace at all Mr. Bobinski lived on the top floor He was the Russian ringmaster Of a secret mouse circus Everyone knew about Miss Pink and Miss Forcible Lived in the basement flat Allegedly, they were famous actresses in their day The Jones family were from Pontiac, Michigan Charlie and Mel wrote gardening catalogs for a living They didn't have much time for Coraline Eu acho que eu devia estar aqui assim É, agora eu acho que eu estou no ângulo certo Mas enfim Nada que interfira muito Eu mudei a iluminação de novo Vocês podem ver que eu estou com mais saturação em minha face Não é na edição Porque aqui eu quase no meio da edição Mãe Coraline, eu estou muito, muito ocupada agora Eu preciso terminar esse catalog de ASAP Mas você sempre está ocupada Sim, Coraline, eu estou E agora eu gostaria que você também Estou ocupada também Você terminou o empate Você também pode ajudar A partir de algumas dessas caixas Eu quase trippedi a todos essa noite Ok, Coraline Quando você aproxima a caixa Você pode interagir Com um botão que vai aparecer Na parte da esquerda E pressa o botão triângulo Vai permitir que você pegasse a caixa Acho que eu ainda estou empate É que eu media pelo quadro que ficava aqui Agora eu não tenho mais quadro ali Então eu tenho que medir pela minha Inteligência mesmo Que não está me ajudando muito não Mas enfim Eu tenho que ligar Isso aqui que eu tinha ligado Mas não ficou Enfim Temos cutscenes Cutscenes não é Temos Qual o nome do bagulho? Uma panela, rapaz Não precisa fechar o bagulho direito não Ah, esses itens azuis São da outra Que pulinho Oh, rapaz Tá O jogo vai ensinar, né? Vamos lá Isso aqui provavelmente é só um vídeo de... Subir? Não, 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 não Ah, subi na caixa Cara, eu me impressionei com a calma dessa mulher Vou levar a caixa também Porque... Eu sei que o jogo não está me obrigando Mas eu quero Entendeu? Ninguém me manda essa porra, não A cara dela Queria que não tivesse esse HUDzinho Ah, moleque Eu peguei minha thumb já É bem melhor que a thumb que eu tinha pego Pô, a gente não mexe a câmera Então é podre Vamos ver o nosso papai Caralho RTX no talo Irmão, isso aqui era no Play 2 Olha isso Eu sei que porra Silent Hill também tinha Eu fiz a mesma piada Mas enfim Ei, pai O que você está fazendo? Coraline Eu estou meio que ocupado agora Estou ocupado com o que? Fala com o meu pai Eu estou tão foda Tudo bem Se você está tão foda, Coraline Por que você não ir para explorar a nossa nova casa? Aqui Pegue essa pen e papel E tenta encontrar 7 objetos de azul na casa Tudo bem Mas ele bolou um bom entretenimento Não, só estou te irritando mesmo O cuzão Mas enfim Aqui Tem uma gaveta Foda Aqui tem Ah, eles ficam marcados Eu pensei que a gente ia ter que procurar na True True da True Agora vamos lá explorar o resto da casita Grande Grandioso Os melhores Ai, que noite Os melhores pulos que eu já vi na minha vida Não, mano Boa, filha Eu não sei se a gente só pularse por cima Já ia dar para ver o bagulho A gente não corre, não faz nada, né? A gente é bem sem graça Eu lembro que esse jogo aqui era bem da hora Por que a gente não pode abrir? Caralho Eu esqueci que a gente chuta Será que dá para chutar, mãe? No jogo, tá, rapaziada? Não Né? Porra Pelo amor de Deus Eu vou tentar, mano Não tem nada para fazer Depois que eu achar os sete objetos azuis Só ver agora a line Só faltam esses dois que estão lá no nosso quarto Isso aqui vira um baratão É legal Eu lembro Eita O que tem atrás desse colchão, hein? Tá lá no nosso quarto Mas eu vou tentar chutar aqui primeiro Oi, papai É Aparentemente, não A nossa mãe, ela é mais chata Então, toma Toma Também não Enfim Desculpa, gente Eu precisava disso Eu precisava Eu estou fungando muito, rapaziada Isso, sinceramente, eu não sei É olhando os jogos assim Que eu vejo que GTA era incrível Porque ele Não, calma Não é pra gente se maquiar igual a nossa mamãe? Opa Ah Uh, rapaz A gente podia ter pego mais, então Lá naquela Aquela bosta lá Coraline Eu estou muito, muito ocupada Eu não tenho tempo para você agora Porra, engraçadona Pô, ganhamos cinco pontinhos Cinco pontinhos é melhor que metade Oh, porra Oh, mano Mas cada gol que a gente faz aqui A gente ganha uns pontos também Oh, oh Ah, molecão Dez pontinhos Mas enfim, vamos Você tem um pneu, velho Um pneu, você tem um Um monte de bola, hein Um monte de bola com pneu, meu Caralho Decadência do ser humano Mas enfim, esse jogo aqui Provavelmente vai estar fazendo live Quando ele lançar Ou não Ou talvez eu faça amanhã Ao invés de dar um pulo Foda igual o Kratos Pô, Coraline Você está desonrando a firma Mas o nosso quarto É o mais foda que tem Olha só Olha só Olha só Tem um Aquecedor embaixo da chaminé Que não faz o menor sentido pra mim Pegamos todos os sete objetos Azuis da casa Go back to father Vamos ver a lagartixa Lagartixa tartaruga Who knows Entendi pra caralho, hein Nossa, mas isso foi tão impressionante Só pra Botar uns dois pontinhos ali Será que se a gente acender de novo Ah, não Então é ponto único mesmo Oh, não Oh, não Ei, pai Eu encontrei sete objetos A lista está terminada Achei, você já está terminada? Coraline, talvez você possa terminar a despecação Mas eu estou cansada de despecação E eu ainda estou ansiedade Se você não vai despecação Então por que não me ajudar Abre essas duas colas de notícias Para mim Pega a uma colas de notícias Pressando o botão de triângulo Usa o análoga esquerdo Para mover eles Para as caixas lá E pressa o botão de triângulo Para colar o pão Na topo das caixas Imagina o cara Falando isso com a filha Tipo, porra Pressiona o triângulo Aí e tal Você vai achar foda, entendeu? Você vai desbloquear Uma ação Muito foda na sua vida Pressionando o triângulo Menina Caralho, triângulo, irmão Meu pai é drogado Vira Oh yeah Olha que menina forte Oh fela da puta Oh yeah Gostou, pai? Bem, pai Posso ir fora agora? Você perguntou a sua mãe Se você pudesse ir fora? Uhum E? O que ela disse? Não pense nem em ir fora, Coraline Jones Bem, aí está a sua resposta, Coraline Diz-me o que Eu não tive tempo Para procurar o calor de água Na casa Ah, agora é a parte que a gente Fode o todo o trabalho dele, né? Que a gente desliga o bagulho Eu lembro Para quem já viu o filme Essa parte aqui é muito easy O que você sabe o que fazer, tá ligado? É bota aqui Cataplausos O Coraline Bota aí mesmo Meu trabalho Meu trabalho, meu trabalho Tá, vamos colocar água nas plantas Porém, como? Como? Que eu não tenho um bagulho para colocar água, entendeu? Eu não tenho um vaso Um vaso, sei lá Do the fuck, mano Olha que incrível, cara Nossa, tem uma piada muito boa para fazer com isso Só que, né? Eu acho que vocês já entenderam qual piada que eu ia fazer Então deixa quieto Hum, o vaso está vazio Porra, tem uma puta cutscene para mostrar que ela vai encher a água mesmo Se bem que é bem explicativo o jogo Não vou questionar Tá, agora Eu acho que se a gente pegar Essa paradinha aqui Ele vai Exatamente, Coraline Exatamente isso Exatamente isso que você falou aí Esperta do caralho, né? Espera, cadê minhas armas? Minhas armas não Minha... Minha... Meu bagulho, velho Ah, isso aqui é legal pra caramba Só que é muito simples também FG ABC D E FG É, tá certo Por que que eu... Cadê o F? Ah, tá aqui É H I Cara, se a gente não ganhar uns 7 milhões de pontos J K L M N O P Q E S O P P P E R S T U V W X Y Não sei 40 pontos Olha só que bonito Tá Eu tava com o bagulho na mão Mas aí a Coraline Foi na bunda Eu não sei o que ela fez com o bagulho Será que tá vazio de novo? Ah, tá vazio Ai, resetou o bagulho todo Ai, carambola Cara, tem muita notificação chegando E não era pra tá acontecendo isso Rapaziada, eu vou ver Se eu arrumo Uma... Aquelas webcãzinhas de 100 conto Que são... Elas são baratinhas Só que eu só vou usar pra fazer live mesmo Eu não posso regularmente Por que não? Eu posso sair da casa do bagulho Talvez eu vou lá para encontrar o nosso companheiro Foi lá Eu só conheço o jogo até a gente chegar na quadra Depois disso eu não sei mais Será que travou, mano? Ou era só o ato sempre bugado do jogo Ah, graças a Deus, meu nobre Já podemos fazer live Já vimos que o jogo funciona Olha, você vira os efeitos de som Cara, essa parte que eu acho muito da hora Isso aqui me lembra muito Silent Hill Ah, não Volta aquela câmera de lado, Coraline Tem uma área de vidro Você tá reclamando de barriga cheia Você é uma... Uma porra Ah, aqui a gente viu nossos objetivos Ah, legal Dá pra ver a nossa carteira A gente já tem 96 bagulhinhos Acho que dá pra gente sair com sensa Se a gente acender todos os bagulhinhos lá Mas enfim, rapaziada Eu creio Caraca, mas se eu parar aqui assim, ó Mostrando um palácio cor-de-rosa Todo Aqui já ficou escroto Acho que aqui no topo dessa escada aqui Já fica da hora Ó Outra culticine Culticine não É... Thumbnail Então, rapaziada Eu creio que esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para as próximas notificações E é isso aí, rapaziada Muito obrigado por assistir até aqui Falou, é nóis E assim Tá A explicação agora Do porquê que eu tô fazendo isso aqui Fiz esse primeiro vídeo aqui Para deixar ele no canal Bonitinho Tranquilo Sendo a minha Primeira experiência com ele Depois eu vou Zerar em live Que é o plano E assim Se esse primeiro vídeo aqui der bom Eu vou fazer um Esqueci que eu zero os termos Eu sei que um é playthrough E o outro eu não lembro se é walkthrough Ou alguma coisa assim Eu sei que tem true no nome Mas enfim Fazendo esse vídeo aqui Se ele der certo Eu vou fazer o resto Do jogo Tipo sabendo tudo o que acontece Ou seja Uma gameplay mais Fazendo tudo certinho Jogando bem e tal E etc Que é a diferença de playthrough Para Só play Tá ligado Gameplay Então é isso aí Muito obrigado por assistir até aqui Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para as próximas notificações É isso aí Falou, é nóis Tchau